Muitas das dificuldades que o pessoal do Brasil encontra para avançar nesses estudos, elas não vêm da falta de cultura superior, mas vêm de deficiências no aprendizado elementar, as quais não podem ser superadas mediante a aquisição de cultura superior. Por exemplo, se o indivíduo tem uma deficiência de leitura, não adianta ele ler Goethe e Shakespeare, isso não vai melhorar em nada. Quer dizer, o aprendizado elementar não pode ser saltado de maneira alguma. E o fato é que todas as pessoas que têm menos de 50 anos, aí no Brasil, foram educadas por esse método sintético. Então, encontram algumas deficiências de leitura que não estão, quer dizer, no nível da significação, mas estão no nível auditivo, na distinção entre fonemas. As pessoas pensam que a linguagem é composta de palavras, mas não, a linguagem é composta de fonemas. E esses fonemas, eles formam um sistema entre si. Esse sistema não tem, por assim dizer, não tem sentido nenhum, ele é apenas uma articulação de sons. Mas é com base nisso que mais tarde se construirá a articulação do sentido, ainda com a intermediação, quer dizer, da grafia. Então, quando o professor Luiz Faria esteve aqui, ele me deu amplas explicações sobre por que a coisa é assim. Quer dizer, o ouvido humano tem capacidade de aprender facilmente milhões de fonemas até uma certa idade. E quanto mais fonemas seja capaz de aprender nos primeiros anos, mais flexível será o seu aprendizado da língua mais tarde. Infelizmente, as pessoas falam pouco com crianças. Eu até lhes contei a história daquele brasileirinho que eu encontrei durante o recenseamento escolar, que aos oito anos de idade não tinha nome ainda. Então, eu lá preenchendo a ficha, com esse aqui, como é que chama? Não, esse aí não tem nome, não. Mas o que é isso aí? Minhoca, tatu-bola, isso aí é um cidadão brasileiro, tem que ter um nome, né? Então, se o sujeito não tinha nome, quer dizer que praticamente ninguém falava nada com ele, né? Então, assim fica difícil. Agora, se além de haver esta pobreza de informação fônica nos primeiros anos, quando o sujeito vai estudar, ele ainda vai por esse método sintético, Piaget, Vigotes e outros, Aí que a coisa fica realmente difícil. Quer dizer, estão achando que estão saltando uma etapa do aprendizado, mas essa etapa não se salta. Aí é mais ou menos como o sujeito querer aprender a andar de bicicleta antes de ter aprendido a andar com as duas pernas. Esta deficiência fica para sempre. E isso se traduz, vamos dizer, por uma quase total incapacidade que a maioria das pessoas tem hoje, isso incluindo as mais cultas e inteligentes, mais capazes, de escrever com uma ortografia correta. Porque a ortografia não é senão a tradução escrita, a tradução em sinais gráficos, de distinções que você pega entre os sons. Se você não pega as distinções entre os sons, você não vai aprender a ortografia correta jamais. Porque o problema não é apenas da correspondência entre um som e um grafismo, é da diferença entre os vários sons. Então, em algumas línguas, essa correspondência é bastante problemática. Aqui no inglês, é terrivelmente problemática. Então, primeiro que as distinções entre os sons aqui são muito mais sutis do que nas línguas latinas. Tem coisas quase inaudíveis. Então, você vê que os erros de ortografia aqui nos Estados Unidos são muito comuns. A pessoa tem que continuar aprendendo a ortografia pelo resto da vida delas. Nós, em português, nós somos blindados com um sistema de diferenciações muito nítido, muito claro. As sílabas portuguesas são bem separadinhas umas das outras. Portanto, não há uma dificuldade insuperável. Mas, o aprendizado, no começo, não preparou o terreno para isso, a pessoa vai ficar com aquela dificuldade de distinção de sons pelo resto da vida. Por mais que ela estude, por mais que ela leia, ela pode estar estudando Aristóteles, Kant, etc. Isso não vai corrigir tão fácil. É por isso mesmo que eu já vi, por exemplo, algumas teses universitárias que o pessoal manda, às vezes, coisas altamente requintadas de filosofia e com um erro de ortografia em cada linha. E onde você tem erro de ortografia, fatalmente, você vai ter erro de sintaxe também. Então, você tem um material que, às vezes, ele está altamente elaborado do ponto de vista lógico, mas não tem uma elaboração equivalente do ponto de vista gramatical. O que significa que não vão se tornar produtos de cultura superior. Vamos dizer, se o sujeito escreve uma tese que está cheia de boas ideias, está bem pensado, bem articuladinho, mas não está corretamente escrita e adequadamente escrita, então aquilo vai ser sempre apenas uma demonstração de força pessoal. Quer dizer, ele mostrou o que ele é capaz de fazer, mas ele não fez ainda. Os produtos de cultura superior se caracterizam, sobretudo, pela forma acabada. Quer dizer, eles têm uma forma que é estabilizada e se incorpora na cultura superior. Se não tem a forma, então é como se fosse uma estátua que você fez em barro, mas o barro não seca, então aquilo toda hora perde a forma. Então, se não tem forma, você tem apenas um, aspas, conteúdo. Conteúdo significa, vamos dizer, uma intenção está indo em direção a uma forma, mas ainda não chegou lá. Mais ainda, a única coisa que sobra, de fato, das grandes obras da cultura é a forma. Porque o conteúdo, sempre entre aspas, ele é comum a toda a humanidade. Tudo aquilo que Shakespeare escreveu está mais ou menos na alma de cada um. A única diferença é que Shakespeare conseguiu aprender aquilo como uma forma, não só aprender, mas conseguiu registrar de algum modo. É como se esses conteúdos estivessem constantemente fluindo por todas as mentes, mas de uma maneira muito rápida e inapreensiva. De maneira que você percebe a coisa e no instante seguinte já esqueceu. Certamente, a diferença de nível de consciência entre as pessoas não está na sua diferença de sensitividade. A nossa sensitividade é mais ou menos igual. A diferença está justamente na capacidade de retenção e, portanto, na capacidade de criar uma forma. Essa é a única diferença. Quando você lê, essa é uma coisa que eu tenho observado, muitas pessoas me escrevem dizendo assim, puxa, você disse exatamente aquilo que eu queria dizer e não conseguia. Só que no Brasil isso significa o seguinte, significa que você não tem mérito nenhum. É um mérito de quem percebeu sem conseguir dizer. O cara que disse, ele apenas está ali como uma espécie de boneco de ventríloco. Quando justamente você conseguir dizer o que os outros estão percebendo também é o único mérito literário que existe. Exatamente o único. A única diferença entre Shakespeare e eu é que Shakespeare conseguiu dizer umas coisas que eu também pensei, mas eu não consegui dizer. Quer dizer, eu pensei por uma fração de segundo. Quer dizer, eu não me tornei proprietário daquilo. Então, até a palavra criação literária é um termo um pouco exagerado. Não existe propriamente uma criação, existe um registro. Existe uma retenção e um registro. E na diferente capacidade de retenção e de registro reside a diferença entre o Sr. José Mané e Shakespeare e o Camões. Então, também não se trata do conteúdo. Os conteúdos que nós percebemos são mais ou menos os mesmos. Nós temos as mesmas sensações, as mesmas emoções, etc. Todo mundo percebe a mesma coisa. Agora, um percebe por uma fração de segundo e o outro retém. Quer dizer, é uma questão também de fixação da atenção. Digo, se a base fônica não está perfeita, quer dizer, se o indivíduo não tem as distinções e a retenção das distinções entre milhares de fonemas diferentes, então ele também não vai ter, no grau seguinte, as distinções entre as várias percepções. Muitas vezes, eu ouvia reclamar no meu tempo, a gente não aprendia pelo método sintético, a gente aprendia pelo método antigo. E a letra por letra, sílaba por sílaba, montando o sistema gradativamente. E algumas pessoas reclamavam que as regras da gramática eram arbitrárias e exigiam, então, uma explicação lógica das regras da gramática. Mas as regras da gramática não têm nenhum motivo para ser lógicas. Assim como as distinções entre as cores na fabricação de tintas, não tem por que atender as regras estéticas da pintura. É um segundo sistema de regras que vai se implantar sobre o primeiro e vai fazer dele a sua matéria. Então, as regras da gramática são, em primeiríssimo lugar, regras de combinação de sons. E Dante explicava que a gramática se refere à construção material da linguagem. E essa construção material consiste, evidentemente, em fonemas, que depois podem ser subdivididas em grafismos, e em cima disso, então, se constrói a rede de significações. Então, você exigir que as regras da gramática sejam lógicas, isso é a mesma coisa que você exigir a paleta de cores atenda às regras da estética pictórica, que não tem nada a ver com a história. Então, isso significa que o sistema dos sons, ele tem simplesmente que ser decorado. Não há mais nada a entender ali nele. Assim como as diferenças entre cores, o que o pintor tem que fazer? Ele tem que decorar as diferenças entre cores. Não há mais nada que ele possa fazer. Não tem que entender aquilo. Aliás, não há o que entender. O entendimento entra depois. Então, a gente observa, por exemplo, que as pessoas ficam espantadas com o sucesso dos chineses em todos os ramos da ciência, das artes, etc. Um dos motivos disso é que o sujeito, em chinês, para ele pedir mamadeira para a mamãe, ele já precisa ter aprendido 5 mil fonemas, para ele poder começar a falar. Então, para uma criança pequena, 5 mil fonemas é brincadeira. Então, é a mesma hora de decorar os 5 mil fonemas, na primeira infância. Então, o chinês, quando ele nasce, ele já recebe este poderoso auxílio à sua inteligência. Quer dizer, quanto mais fonemas você decorar, melhor. Veja, esse negócio de decorar, também não esqueça o seguinte. Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fosse de coisas totalmente imaginárias, e que conseguia retê-las na memória, seria o mais inteligente. Porque ele teria aí os elementos para ele combinar depois e construir as significações que ele quisesse. Então, esta aquisição de elementos, se ela é deficiente, ela vai limitar sempre as suas possibilidades. Então, como nós podemos corrigir isso na vida adulta? Uma das maneiras é você ler textos em voz alta, procurando ser o mais claro possível. Decorar poemas e tomar ditados. Não se sintam humilhados de eu chegar para vocês, tem pessoas aí que são doutores, PHDs, e estão dizendo, agora você vai tomar um ditado. Então, este aprendizado é extremamente importante, porque ele é como se fosse a base física da inteligência. E o ser humano, de fato, não tem a capacidade de aprender nada de imaterial, a não ser através dos seus equivalentes, dos seus símbolos materiais. Veja que uma das coisas miraculosas que acontecem no mundo das letras é o fato de que na poesia você tenha uma música dos sons e em cima desta música você possa construir uma outra música inaudível dos significados e que as duas tenham uma correspondência entre si. Isso só acontece na alta poesia. Então, isso significa que o sistema dos sonhos, dos fonemas, eles em cima não fazem sentido nenhum. E não tem música nenhuma. Mas quando você os combina, você cria uma música. Essa música, em princípio, não tem nada a ver com o significado do que você vai dizer. Mas a poesia justamente consegue criar esta ponte entre o aspecto puramente material da língua e a camada de significações. Por que isso acontece? Eu não sei. Isso é um milagre, de algum modo. Também nós não podemos esquecer o seguinte, que este sistema sintético de ensino da linguagem, todo ele deriva, em última análise, do Ferdinand de Socio, que é o fundador da linguística. Ao fundar a linguística, ele partiu de certas distinções que eram, por assim dizer, meramente operacionais e que, evidentemente, não captam o fenômeno da linguagem na sua inteireza concreta. Quando aquilo que o Ferdinand descreve como sendo o fenômeno da língua, não é o fenômeno da língua propriamente dito, mas é o fenômeno da língua tal como será estudado pela linguística. Ou seja, a linguística tem o seu campo de interesse e o seu corpo de critérios e, em seguida, ela recorta e compõe o seu objeto em vista do seu método. Quer dizer, é o método que determina o objeto e não ao contrário. Você verá que não existe no Ferdinand de Socio nem a mais mínima meditação sobre a natureza da linguagem, sobre a origem da linguagem, sobre o valor da linguagem, etc, etc. A linguagem e a língua de que fala o Socio são o quê? Eles são o objeto da linguística. Não são a língua que nós falamos, o fenômeno real da língua com toda a sua amplitude histórica, social, espiritual, etc, etc, etc. Então, um dia eu vi aí no Brasil um livro que chamava o seguinte Ensino da Língua com base na linguística e não na gramática. Eu não li o livro, mas só pelo título eu fiquei horrorizado de sair correndo e vim parar aqui na Virginia. Por quê? A língua de que fala a linguística não é a língua real. Ela é um modelo que é como se fosse, vamos dizer, o método da linguística projetado sobre o mundo exterior, produz um determinado objeto que, na verdade, é imaginário. Quer dizer, a língua é tomada apenas como sistema de significações. Ora, a língua é milhões de coisas. Na verdade, ela é um dos fenômenos mais complexos, mais ricos que existem no universo. Ela não pode se identificar com o objeto de nenhuma ciência em particular, muito menos com o da linguística.